Música Música Pode tudo se perder Por isso até que ainda Painter E não vai ter outra vez Mesmo com sua sensatez É louco, mas o amor não tem mais jeito Pode lutar e sorrir E minha vida virá pra pensar Caraca, amor, qualquer coisa assim Você pra mim não se me deixou A boca não for a gente que se eu te quer Só que de uma mulher Ela é casa do passado A boca não for o coração Sabe mentir Só não aprendeu a vida de você Aqui no meu mar Pode tudo se perder Pois confere em todo o seu Coração Escondida em todo o meu E não vai ter outra vez Mesmo com sua sensatez É louco, mas o amor não tem mais jeito Nossas horas Fazendo o amor não tem mais jeito E minha vida virá pra pensar Coração É louco, mas o amor não tem mais jeito Você pra mim não se me deixou É louco, mas o amor não tem mais jeito É louco, mas o amor não tem mais jeito É louco, mas o amor não tem mais jeito É louco, mas o amor não tem mais jeito É louco, mas o amor não tem mais jeito E não vai ter outra vez É louco, mas o amor não tem mais jeito É louco, mas o amor não tem mais jeito E minha vida virá pra pensar Obrigazinho